Bom meus amigos, nós estamos aqui na feira do Alvorene E esse cidadão aqui trouxe esse galo para vender aqui Na verdade é um frango, frango meio duro já, mas trouxe para vender Aí para você comprar um galo na feira ou em qualquer lugar Você tem que primeiro perguntar qual é a origem desse frango A procedência dele, esse é da raça de quem esse frango? Dez, lá do Dez Do Dez ali? Da Barra? Então é bom Como foi que o senhor conseguiu esse frango com ele? Amigo dele né? Ele só vende caro rapaz Quando você for comprar um galo em qualquer lugar A primeira coisa que você faz, você estica a asa Para ver se a asa está boa, a outra Está entendendo? Você olha aqui na perna, vê se não tem caroara Passa o dedo aqui Caroara é uma ferida daqui que corrói Essa parte aqui do joelho do galo, se é que o galo tem joelho ele sai do outro lado Está entendendo? Aí você olha as vistas, estão com as duas vistas boas Isso aqui é ensinando aqui como é que se compra um galo Não tem, mas vamos ver se não tem um comecinho lá no final Lá no final Se tiver tipo um pedacinho de milho quebrado Às vezes é milho quebrado, você bota um pouco d'água e se for milho quebrado desce Se não for é placa Entendeu? Deu para entender, preazada, como é que se compra um galo, como é que se avalia um galo Como é que se for comprar a saúde do galo Para saber se ele não foi tocado Porque às vezes o galo foi tocado Está rindo e está aqui na mão, beleza Aí você faz isso Olha só Porque se ele for tocado ele enrola o pescoço Entendeu? Como não enrolou o pescoço Significa dizer que não foi tocado Então podem comprar galera Que esse aqui é bom Valeu meu chefe Está avaliado o galo Valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Desta vez ensinando como avaliar um galo Se é saudável ou não quando você for comprá-lo Valeu Deus, valeu Jesus, valeu prezada!